Vejo com uma certa, como é que diria, preocupação, porque repara uma coisa, ainda hoje de manhã falo nisso. Não é possível, uma pessoa que tem uma visão futura, eu que tenho conhecimentos tecnológicos, por exemplo, dar uma aula sobre media planning. Já não estou a falar do mass media e cada vez mais da personalização e o que é o mass personalization e o que é os predictive analytics e ver. Mas mesmo ao nível do media, nós hoje tínhamos de estar a falar em liquid media. Eu estou-me a lembrar que tem uma conferência e que o senhor que falou antes de mim falou em global convergence tecnológica. Eu falei em fragvergence, na fragmentação dessa convergência tecnológica. Hoje em dia, o João pode ter uma preferência de ter uma plataforma individual de que quer receber comunicação e quer comunicar com uma marca, com uma empresa, com uma media, com uma televisão, através do seu smartphone. Eu posso preferir o iPod, há pessoas que podem preferir o Instagram, com uma fluência visual, não interessa agora. Até podemos usar o wearable tech. E uma senhora diz, ah, eu adoro os meus brincos, eu não adoro, eu recebo comunicação e comunicação. Não tem problema nenhum. Portanto, as plataformas e as mensagens, e cada vez mais as mensagens, são como um gomo de laranja. O João tira o gomo que quer. E mais, e põe em parte do seu recheio. Curator, não se mexe em português, a mensagem, a sua experiência, o seu contexto. E resultado, isto vai dar aço ao que se chama liquid media, cada vez mais transmedia planning. Cada vez mais, são meios líquidos, pessoais. Isto vai criar problemas. Claro que vai haver sempre a televisão e as notícias gerais, etc. Mas hoje em dia, como sabe, até a tecnologia quer ver. Ah, não, mas onde tem a notícia? Bom, vou mandar para trás. A notícia e a informação é dada como quer. E não, on the plate. Media neutral. A media neutral até há muito tempo, precisamente por causa disso. Hoje em dia, índices de deseffectiveness, de não eficácia, dos meios tradicionais, são altíssimos. Altíssimos. É muito mais de 30%. Sejam eles television networks, sejam eles print media, above the line print media, etc. Ou broadcast media, são totalmente inefetivos. Hoje em dia, pois é uma coisa que eu falei hoje de manhã. O problema é que, cá está o uso. Eu vou-lhe dar um exemplo dos Estados Unidos. Eu posso usar tecnologia chamada DBS, broadcast satellite, direct satellite broadcasting. E eu posso, o João está em sua casa e os seus vizinhos, os seus prédios estão a ver a televisão, a programação normal da TVI ou da SIC, ok? Mas no seu caso, porque você pediu publicidade voluntária ou porque pediu, se pedir, muitas vezes, eu com esses dados todos, camadas e camadas de dados sobre o João Pico, eu posso entrar através de tecnologia de grazing ou de split screen, eu posso entrar em sua casa, no seu living room, sem sua licença, e começa a mandar uma mensagem, um quarto no ecrã, a dizer, João, boa noite. Olha, eu sei que gosta de não sei o que mais, deixa-me dizer, hoje em dia em Portugal acabou de ser lançado um produto da... A tecnologia está lá. Isto tem havido uma revolta enorme dos Estados Unidos. O que é isto? Mais uma intrusão do marketing, mais de uma intrusão do management, não quero. Agora, se o João disser, olha, se o senhor estou a ver a telenovela, estou a ver um programa não sei o que, notícias, mas por acaso eu vou andar a procurar uma motorizada, eu gostava muito de comprar uma lambretta, adoro uma Vespa antiga ou uma lambretta mesmo. E tal, importa-se mostrar publicidade de lambretas e de Vespas nos últimos três meses, é completamente diferente. Você pede, search, então a tecnologia dá-lhe, num quarto, a que horas é que eu quero? Olha, entre as nove da noite e as dez, eu quero ver essas campanhas sobre Vespas e lambretas, etc, e pontos de preço, etc. Completamente diferente. Portanto, temos a tecnologia a ser mal utilizada ou a tecnologia a ser bem utilizada. Aliás, a palavra tecnologia, em termos gregos, que é uma palavra grega, em termos etimológicos, da raiz da palavra, são técnicas que ajudam o ser humano. E é isso que é importante, tecnologia que usa e que ajuda o ser humano.